Lucha, traiu o barbeiro? Amigo de técnico do Corinthians conta bastidores de vídeo que viralizou. Dário Beca, que cuida do visual do técnico de 71 anos em São Paulo, gravou brincadeira em seu salão e viu o conteúdo ganhar as redes sociais. Vanderlei Luxemburgo não ganhou o clássico contra o Palmeiras no domingo, mas o técnico do Corinthians ganhou as redes sociais na última segunda-feira por um motivo curioso. Um vídeo gravado por seu barbeiro que simulava uma discussão entre os dois no salão. Nas imagens, o cabeleireiro Dário Beca pergunta se o treinador cortou o cabelo com outro profissional. Lucha admite que sim e reclama do corte de Beca, que na sequência pede que ele se retire da cadeira. Uma atuação digna da novela da TV Globo. Tudo claro, não passou de uma simulação feita exatamente para a gravação deste vídeo, que foi gravado antes do derby no salão da Avenida Paquembu, em São Paulo, e publicado pelo cabeleireiro nas suas redes sociais nesta semana. As imagens viralizaram. As imagens viralizaram. Tchau.